Alô galera, eu tô aqui pra falar bem da sogra, como tem muitos que tem piadinha de mau gosto, eu tô aqui pra falar bem dela. Tem dois requisitos que eu dou à sogra. A sogra pra mim não é programa de televisão naquele apresentador famoso, mas eu tiro chapéu pra ela. Não é escola de samba, mas eu dei um 10 pra ela. Sogra não é comprada no Camelô, nem na 25 de Março, nem no Paraguai. Sogra só tem uma coisa a falar pra você, se não fosse a esposa da gente, ela não existia. Se não fosse o filho da gente, a gente não tinha. Então tem uns maldosos que dizem que sogra só peste com mandioca, enterrada no chão. É isso aí, obrigado, se inscreva no nosso canal.